A moraria já é um bairro tradicional de Salvador. Me lembra um pouco a tranquilidade do interior. E eu estou aqui desde 64. O nosso trabalho é desenvolvido junto aos moradores, comerciantes, onde a obra vai passar. Preparar o morador para que ele receba a obra, que é uma coisa que de certa forma causa transtorno a princípio, mas que depois vai vir às perfeitorias. A moraria vem sofrendo aí um processo de transformação, que é a qualificação e pavimentação das vias urbanas do Centro Antigo, onde o principal objetivo é dar acessibilidade e viabilizar uma melhor locomoção para pedestres, pessoas com necessidades especiais. Principalmente os idosos, porque eles não tinham passeios que permitissem acessibilidade a eles. Eu mesmo já tive um acidente aqui, porque eu pisei um desnível da calçada, uma rachadura da calçada, e eu estava de tempo, estou sem pé. Ali no quartel, quase ninguém andava por ali. Tem muitas senhoras que fazem caminhada aí de manhã. Era difícil andar ali, era tudo quebrado, tudo danado. E agora estou deixando tudo bonitinho, tudo lisinho, né? Temos nos deparado com pessoas que dizem assim para a gente, há mais de 20, 30 anos que nós nunca vimos uma obra desse porte. Sempre tem remendo, Mas assim, uma obra fixa, uma coisa que traga segurança, que traga estabilidade, nunca teve, não. Hoje nós estamos substituindo as calçadas, né? Por concreto lavado, todo o passeio, requalificando toda a pavimentação, trocando paralelo e reassentando. Esse projeto Pelas Ruas tem ajudado muito em todas as áreas, não só aqui onde a obra na Moraria está acontecendo, como na região Nazaré, Barbalho, também está acontecendo o mesmo processo de melhoria e de requalificação. Está ótimo, está ficando maravilhoso. Que Deus abençoe a todos que estão empenhados nesse trabalho.